Bom dia a todos e seja muito bem-vindos ao Cédulas e Companhia. Então, estou hoje apresentando uma cédula de 5.000 cruzeiros. Aqui é o Banco Central do Brasil, com o valor de 5.000. Vocês podem observar aqui que esse desenho casa com esse desenho que está aqui atrás. Isso aqui é um item de segurança. 5.000, observem aqui a marca d'água desse lado e a marca d'água desse lado. Essa cédula tem duas marcas d'água, ela pode ser vista de dois jeitos. Pode virar de cabeça para baixo, que fica a mesma coisa. Então, temos aí, então, a senhora da cédula, o senhor Bernardo Galveias e o senhor Carlos Langoni. Aqui vem Carlos Langoni e aqui embaixo temos aí o senhor Hernani Galveias. Agora está para cima. Vocês podem observar que o desenho assim não mudou nada. Essa é uma cédula aí de 1981, tá ok? Essas assinaturas são de 1981. Observem que temos aí as telecomunicações, né? Que foram muito incentivadas durante o governo do Castelo Branco, né? Que está sendo homenageado aqui na cédula. Observem que você pode virar a cédula de cima para baixo, de cabeça para baixo, que vai dar sempre o mesmo desenho, né? Então, fica mais fácil de entender a cédula, né? É uma cédula interessante, né? Essa série de cédulas aí é uma série interessante. Tinha essa característica aí interessante, né? Então, é isso daí, tá? Espero que vocês estejam gostando aí do meu tema. Muito obrigado. Inscreva-se, compartilhe o vídeo, tá ok? Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.